O Tribunal Federal voltou a ser sustença. Desta vez, o Supremo Tribunal Federal acatou a justificativa da Confederação dos Pescadores do Brasil e determinou que o pagamento do seguro defeso aconteça de maneira retroativa. A medida diminui os prejuízos financeiros, mas não repara os danos causados ao meio ambiente. Ficou lindo. Vai fazer outra? É que sabe.